Debra Almeida, muito obrigado por estar me ajudando nesse tratamento, porque realmente eu estava precisando mesmo, eu estava numa situação, Debra, que só um tratamento para mim que serviria. Aqui está muito bem, graças a Deus, estou com Nossa Senhora Jesus Cristo no coração. Espero que eu continue, Debra, com o meu trabalho espiritual aí em São Pedro, frequentar uma igreja de segundo psicólogo que fala para mim. Só tenho mais que agradecer por isso, Debra, porque eu sei que eu errei muito, mas era porque eu estava com uma depressão pesada, segundo o psicólogo disse, e o psiquiátrico. Então, quero agradecer a Felipe, o doutor Felipe, a Alcemi, a todos que me ajudaram aí, estão me ajudando. Muito obrigado, Debra, pelo que está fazendo por mim, e agradeço a minha família também, a Botinha, minha filha, minha irmã, minha mãe que vieram me visitar. Estou muito feliz aqui na Casa de Maria, com o tratamento especial que você garantiu para mim, e realmente estou me tratando. Muito obrigado, meu prefeito. Deus te abençoe e abençoe a todos. Meus amigos aí da Rua da Alegria, estou aqui no tratamento, graças a Deus, na Casa de Maria. Estou muito feliz aqui. Espero que vocês orem por mim, aqui eu estou orando por vocês. E agradeço a vocês, tudinho aí, a todos os meus amigos da Rua da Alegria, de São Beto do UNA, por estar torcendo por mim, pela minha recuperação. Valeu, abração do amigo Bigode, e logo, logo estarei aí, tratado e com fé em Deus, trabalhando novamente. Valeu, meus amigão da Rua da Alegria e de São Beto do UNA.